Uma coisa que acontece frequentemente nos CaronaCasts é a gente gravar mais material do que é o limite de 10 minutos, que a programação padrão do YouTube permite. Como resultado, há vários momentos em que se tem dois programas, dois CaronaCasts, onde haveria apenas espaço para um ser veiculado. Resultado, nós temos alguns capítulos, algumas obras. E agora você vai ver uma delas. Continuando, o marido e esposa do Jalen tem uma coisa, que o Jalen nessa época, que é bem a época, o primeiro filme acho que sai logo depois que ele se separa da Mia Farrow. Sim, 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 ele embruxou a Mia Farrow inclusive, ela nunca esteve tão feia que nem naquele filme. É verdade, alguns filmes assim, simplesmente Alice, e ela está adorável. Adorável, adorável. Inclusive como sinônimo de bondade. Exatamente, exatamente. Ela vai lá no fim do filme, vai trabalhar com a mãe Teresa de Calcutá, né? É, e é interessante que no marido e esposa tem, talvez seja, o Jalen gosta muito desse filme, ele diz que é um dos filmes mais compreendidos dele, porque ele diz que toda aquela câmera acaba na realidade reverberando os aspectos psicológicos do personagem. E o filme, já a primeira cena, já que nós estávamos em banca, é a própria representação da Neurovich, um casal chega e fala que vai se separar, e aí eles estão saindo para a Jota Fora, e a Mia Farrow e o Jalen, que é o casal que recepciona, e ela diz, não, não, não pode a Jota Fora, imagina que vocês estão se separando, os carros se separaram tão bem, né? Estão contando de uma maneira harmônica. E eu diz, não, não, mano, isso não é possível. Sim. E aí, a partir disso, o Jalen diz, não, mas tu tem que te acalmar, e a Mia Farrow diz, não, não, se tu tá calmo, quer dizer que alguma tu aprontou. Vá! E aí, ele nunca mais conseguiu se desventilhar das pessoas dizendo que ele copia os roteiros da própria vida. É, é verdade, é verdade. O discurso do Harry vai brincar com isso, né? Exatamente. Harry, o nome do personagem é Harry Bloque, né? Harry Bloqueio. Bloqueado, bloqueado. E aí, ele diz no final, não, eu só consegui escrever, aí a gente ficou cansado que no final era otimista, pessimista, e o discurso do Harry tem uma coisa legal, que é a releitura do Morango Silvestre, né? É verdade, ele vai lá, ele vai receber um prêmio. Ele vai receber um prêmio, só que, ao contrário do cara que vai com a sobrinha, se não me engano, o Morango Silvestre, ele leva o filho que ele roubou, o amigo de For, que vai morrer no caminho, mas você tá tegra, né? E aí, você anda aprontando Tarantino, professor? Tarantino, sempre fiscalizando tudo pela internet. Fiscalizando. Monitorando tudo. Olha, Tarantino está agora naquele seu longo processo de gravidez do próximo filme, que é o Inglourious Bastards, que é uma adaptação de um livro sobre pilotos na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, vai dar monografia. Isso, tá vendo assim, ó, visão além do alcance dos Thundercats, já estamos usando as monografias dos próximos cinco anos. E o Tarantino, como sempre apontando das suas, né, ele disse assim, ele tinha lá, estava escrevendo o roteiro para fazer um longa sobre o Inglourious Bastards, e daí ele já anunciou, não, vão ser dois. Vou dividir o filme ao meio. Como são dois, vai, tem, né? E daí, isso é o que ele anda aprontando de momento. Essa é a última notícia que eu sei. Eu ouvi falar algum boato, que ele já estaria começando a escrever o Kill Bill 3. Olha isso! E é o que ele anunciou, né, que daí seria com uma turmã velha, com a menina lá, que é a filha da primeira mulher lá que ela mata, no Kill Bill 1, então que ela partiria para a vingança. Kill Bill 1 ou Kill Bill 2? Vamos fazer aquela... Bate, pinga fogo, assim. Pinga fogo. Kill Bill 1 ou Kill Bill 2? Kill Bill 1. Kill Bill 1, a vida inteira. Eu também. Kill Bill 2 é uma encheção de vingança. Uma chatice. Uma chatice. Uma chatice. Ele vai bem até um momento ali. Dos créditos. Não, não, ele tem, né? Não, tem ali até um momento que ela briga com a Daryl Hannah, mais ou menos até ali o filme ainda tem lá o seu valor. Cobras na mala. Michael Madden, sempre patoçada, aquele cara que... Ô, bochecha lá. Ah, não, mas um bom momento é o Kill Bill 1. E eu atribuo essa predominância, é uma coisa muito... Além de ser, eu fico muito frustrado com aquela conversalhada, fiada, atuada, lá na casa do Bill, quando, na verdade, a gente deveria estar vendo. Era o pau comendo. É, discussão de relação, Tarantino. Eu não tenho talento para isso, Ninho. Eu não tenho talento para isso. Você sabe fazer as pessoas se matando, né? E daí, o que que acontece? Além disso, não, não, apenas isso... Ah, quem leu lá o Apocalipse de São Integrados, Humberto Eco, que tem lá o ensaio do Superman, já viu aquela conversa fiada toda, que ele te chupou direto dali. Então, chega lá e ele começa... Oh, porque, na verdade, o Superman se disfarça de Clark Kent. Alô, professora Bearrat. Daí, porque, na verdade, o Superman se disfarça de Clark Kent, não o contrário. E daí, quem não leu, olha e diz como o Tarantino é grigante. Como ele percebeu isso? Eu não li e, ao mesmo tempo, achei ruim. É chato. Mas aquela cena lá no dojo, lá... No Kill Bill 1, é sensacional. Ah, o Kill Bill 1 é fantástico. É que o Kill Bill 1 tem uma coisa que o Tarantino também faz muito bem lá no Pulp Fiction, que é uma cena vai emendando na outra e vai fazer que não baixa, não baixa. É, não baixa. O filme é todo lá em cima. E, de repente, no... No 2. No 2, a coisa já fica um pouco mais... É. E no último dele, lá, o... O Prova de Morte. A Prova de Morte. O que que tu achou, Fabiano? Cara, eu vou te confessar que não vi. É mesmo. O que ainda não chegou ao circuito e que pede ter DVDs rolando, eu ainda sou o utopista do grande ecrã. É. Sabe como transformar o computador em um grande ecrã? Como? Senta bem pertinho. Ah, vai ser ganhando na loto. Também, também. O jeito mais barato é sentar bem pertinho. Ah, 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 ah. E aí, eu sei que... Eu não vi, mas eu ainda tô... Não, vimos um trechinho. Vimos um trechinho. Vi trechos, como diz o meu amigo. Né? Ah, 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 ah. Então, é isso, é isso. O Tarantino, estamos aguardando. Tá devendo. É. O cara, assim, essa é uma aula, essa é uma aula, essa é uma fala sobre cineastas geniais que estão devendo a casa. Exatamente. Esse é o grande tema. Tarantino tá devendo. Tá devendo. Eu não vi nenhum último que tá devendo, não. Tá devendo. Tá devendo. A Moldova tá devendo e o Jalen tá devendo. Pude ficar apadreando o Robert Rodrigues também. É, 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 pra sempre. O Jalen, pelo menos, não apadreia ninguém. É, é, é. Aquele último filme do Jalen, nossa, aquela coisa horrível. Não, gostou do Cassandra? Não, não, pelo amor de Deus. O cara estava assim, olha, pega o que sobrou do Match Point. É, não, ele é meio assim, pega as tomadas que sobraram do Match Point. É, olha, chama dois bonitinhos lá, pelo amor de Deus. É verdade. Eu achei uma chatice. Estamos chegando perto, não? Estamos chegando perto, o odor já serve vizinha. As papilas gustativas se animam. Se animam e os enzimas já iniciam a produção. Já começam a digestão. Mas é isso aí, três cinestras que estão devendo e é bom pagar logo. É isso aí, é isso aí. Ok, então vamos encerrar por aqui. Alguma última mensagem? Senão a gente já corta aqui e já manda para o YouTube. Não, não, que bom é o filme do Sidney Lumet, que está estreando essa semana. Antes que o diabo saiba que você está morto. É verdade. Diz que a trama é parecida com o do filme do Jalen, em compensação, bem feita. É um bom filme, é um bom filme do Sidney Lumet. É um bom filme, daquele famoso diretor mais conhecido por tudo que, por seu livro. Como fazer filmes, não sei o que é do filme. Que é bastante, tem uma, é aqui na esquina, Roberto, que tem, como tu disse hoje, uma amplitude bastante modesta, vamos dizer assim, mas eu acredito que está ótimo. É, aqui, passar bem. Isso aí. Não pegamos as coisas. Depois manda o link para o YouTube. Claro, isso aí. Deixa eu destravar aqui para você poder sair. Cuidar para não ser atropelado de mulhar a porta do carro. Então tá bom, Sidney Lumet. É isso aí, pessoal.